Laiá Laiá Pátria tem chorado e sofrido O penhor da igualdade Já não tem braço forte E a tal liberdade Deixa um rastro de morte O amor e a esperança Desse formoso céu Não tem risonhos límpidos Só nos deram o véu O gigante colosso Está saqueado Porque é governado Pelas mãos de réus Salve, salve Brasil Salve, salve o bem Onde está a mãe gentil Os seus filhos de bem Saiam do berço esplêndido Para nos socorrer E de um jeito honesto Esse nosso Brasil Vai voltar a crescer Esse florão da América Pelo sol fulgurado Pelos homens de cima Nunca foi bem cuidado Essa flâmula nossa Tem que mudar de mão Já é hora Brasil De uma renovação Se levante justiça E não fuja da luta Puna e prenda Seus filhos Que estão em má conduta Para que outros filhos Possam se eleger E dessa terra fazer Pátria absoluta Salve, salve Brasil Salve, salve o bem Onde está a mãe gentil Os seus filhos de bem Saiam do berço esplêndido Para nos socorrer E de um jeito honesto Esse nosso Brasil Vai voltar a crescer Do que vale essa terra Ser bem mais que garrida Se o poder dessa terra Está em mãos pervertidas Pátria idolatrada E por que a idolatrar Se os seus servidores Amam te envergonhar Sei que entre outras mil Estão vendo quem te viu Sem mentiras do Brasil Mãe de tantos ladrões Que envergonham teu nome E mancham teu chão Te fazendo então Pátria de corrupções Salve, salve Brasil Salve, salve o bem Onde está a mãe gentil Os seus filhos de bem Saiam do berço esplêndido Para nos socorrer E de um jeito honesto Esse nosso Brasil Vai voltar a crescer Salve, salve Brasil Salve, salve o bem Onde está a mãe gentil Os seus filhos de bem Saiam do berço esplêndido Para nos socorrer E de um jeito honesto Esse nosso Brasil Vai voltar a crescer Vai lá, 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 Tchau, tchau